Olá, boa tarde. A mãe do suspeito de cometer um triplo homicídio após uma briga de trânsito no bairro Lamy, em Porto Alegre, prestou depoimento à polícia hoje à tarde. Segundo a Polícia Civil, a mulher afirma que disparou para o alto na tentativa de parar supostas agressões das vítimas contra ela e o filho, mas manteve a versão do suspeito de que a pistola utilizada no assassinato ficou no local do crime. Ao chegar na delegacia, ela disse que o caso foi uma fatalidade. Uma reunião nesta segunda-feira vai acertar os últimos detalhes sobre a chegada de brasileiros que vão ser repatriados de Wuhan na China, epicentro do coronavírus. O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou que uma aeronave da Força Aérea Brasileira vai sair do país para buscar o grupo no máximo até amanhã. O avião faz escala em Israel, tanto na ida quanto na volta. O local para onde os brasileiros devem ser levados para a quarentena ainda não foi definido. E o deputado Hernani Polo, do PP, é o novo presidente da Assembleia Legislativa do Estado. Hernani foi eleito nesta segunda-feira com 50 votos favoráveis e um contrário. Polo substitui o deputado Luiz Augusto Lara, do PTB. Essas e outras notícias você confere logo mais a partir das seis da tarde no Conexão RS. Até a próxima!